Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Snaker, tô gravando World Wars e Guerra Mundialzinha. Tô jogando pela GeForce, tá a primeira vez jogando. Vou fazer o login aqui, mas acho que não, já tô logado já, ok. Vamos ver a campanha COOP e o multiplayer, vamos aqui no multiplayer. Vou jogar isso pela primeira vez. Bora. Ok pessoal, tá carregando aqui. Pra quem não sabe, o jogo ficou grátis esses dias na Epic Games, tava até certo dia, mas acho que não tá mais. Esqueci de avisar aí pra vocês. Mas vamos aqui gravar o World Wars e ir jogando pela primeira vez. Parece que começou aqui. Capture as zonas e defendam elas, ok. Se lembrou um pouco como era o Gear Online, o Defendom Pain. Deixa eu ver. Shift corre. Beleza. Se ela será meu inimigo ou não. Nunca eu vou descobrir. Brincadeira eu vou ser. acial raio ao Bom, vamos lá. Minha equipada é uma quantidade maior ou menos. Minha equipada é uma quantidade maior. 247 Ok, critical noise level Temos esse lepto Peraí, que isso Peraí duas vezes Pessoal, esse foi World War Z Guerra de Alzheimer No filme de o mesmo ano Eu não sei se o jogo é Mas pelo menos o globo Mesmo filme Mas não adiantou muito Então é isso Até o próximo filme Pelo menos assistência De novo galera Esquivar Acho que vai ser o cara que pelo menos no momento Dessa vez jogando que ele vai fazer só assistência Esquivar 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 Sua equipe perdeu o ponto Alpha Seu equipe capturou o ponto Beta Não Espero que o cara que traz isso Boa Maluco Aproveitou Com essa Não Não Seu Parabéns Agora Mas Na verdade Eu sou muito É muito ruim Merda, eu ia conseguir matar o cara se não fosse aquele Hollywood J&J ali Acho que é 1 ou 2 voltas, né? Certamente se for é Puxa, como cara, que revolução Só tem outro ponto aqui, não tem pra capturar Vou sentir que alguém tentou me acertar Beleza, esse ponto aqui tá capturado Perdemos e agora vamos jogar o modo Copy Multiplayer Não, Copy Acho que é Copy Multiplayer Vamos ver, né? Como é o nome do modo Bom, agora vamos aqui iniciar a campanha Copy Deixa eu ver se não dá pra botar o jogo em português Tipo, eu entendo eles e tal, né? Mas é sempre melhor deixar em Nossa língua nativa mesmo Essa língua padrão Mas se não tiver de boa, eu traduzo pra vocês Campanha Copy Online Online Público Metapokê Não tem ninguém na época que tem esse jogo Eu acho Ou no Quick Play mesmo Ah, gente Welcome to World Wars E pressione ela para digitar Ah, aqui você digita mensagem pro time Aí você envia com Tecla Inter Vou ver com esse carinha aqui que era que eu tava jogando antes E começou Resgate Resgate Doutor Gringold Com a queda de Jerusalém Doutor Alex Gringold E seu time de Pesquisa foi Foram cortados do coração da cidade velha Seis semanas depois Gringold está Caiu em uma armadilha Ele está desesperadamente à procura de resgate Ok Beleza, começou Vamos ver se não vão me ficar, né Mas acho que eu tô jogando com um bote, né Eu acho que eu tô jogando com um bote, né Eu acho que eu tô jogando com um bote, né Nós temos Zeke Ei, você vê isso? O checkpoint tem um sistema de alarma Não tem um bote Isso vai fazer um monte de ruas Não tem um bote 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 O que você tem? É É hora de jogar, garoto Ativa a outra loja Tudo bem É hora de jogar Ia pimentar A defender o checkpoint Por que temos um sniper O que é isso? 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 O que é isso?